A Cresce da... 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 Oi, Robert, tudo bem? É um prazer te receber aqui no Cultura de Rua. Tudo bem, minha dama. Querido. Então, eu quero saber de ti, agora em 2013, como é que tu está te preparando, e em especial a respeito do projeto Meus Valores São Outros. Conta um pouquinho para nós. Bom, estou me preparando esse ano para chegar com tudo, eu e meus colegas, companheiros de trabalho, que há mil anos já vem comigo, já trabalhando desde o começo, trabalhando comigo e produzindo, projetando para que esse projeto Meus Valores São Outros seja aquilo que vem de dentro da nossa perifa, né? Seja aquilo que a gente tenha dentro do nosso conceito, que é favela, família e amor no coração. E estamos aí, né? Embalando esse ritmo para chegar em 2013, aí, arrebentando com essa música e as outras que vêm no disco também, né? São muitas outras que vêm também contando outras histórias de nossos valores, que são os valores da periferia, da favela, da família. Nossas origens, né? Nossas origens culturais, né? E estamos aí trabalhando para que isso aconteça esse ano com bastante garra e força de vontade, com certeza. 2013 com tudo. 2013 com tudo. White. Robert, é o seguinte, irmão, a gente já conhece teu corre há muito tempo, né? Nós aqui da cultura de rua, mas a galera em casa não conhece bem o teu trabalho, né, mano? Primeira vez que você está vindo no programa também. Mas é o seguinte, cara, tu ficou um tempo produzindo um trabalho sem botar o trabalho na rua. Tu acha que o cara tem que ter esse momento de segurar a ansiedade e de colocar o trabalho para a rua no momento certo, cara? Com certeza. Eu acredito que isso aí traz benefício, né, para a gente poder articular tudo que a gente faz no nosso trabalho da música. A gente que trabalha com música, com âmbito na música, né, trabalhar bastante isso psicologicamente e trabalhar também bastante o contexto de estar em casa na tua volta, dos teus amigos, dos teus filhos que tu tem, da tua mãe, do teu pai, para pegar e botar na cabeça esses valores, né, do trabalho, para ver que vocês vão ficar. Para pegar, para que esses valores da família, do meio onde tu vive, pegue e contribua para que seja uma força. Para dentro de ti, para te poder expandir isso para fora depois, o público que está vendo em casa, saber qual a tua proposta de trabalho, né? E além dessa parceria aqui com o meu parceiro J. Fidelis, com essa linda voz aí trazendo para nós, tem outras parcerias também no disco? Com certeza. Inclusive nessa música que nós fizemos agora, tem a pré-conta também com a presença do nosso irmão aí, o Du, né, que é o antigo aí... Manos do Rap? Manos do Rap, isso. Isso, Manos do Rap aí, que está fazendo uma parceria com nós nesse som aí também, que ficou muito bom, né, no meu caráter, né, ficou bom para mim, J. Fidelis, para ele também ficou muito bom. E a galera tem recepcionado nós com essa música muito bem. É linda essa música mesmo, passa uma mensagem, né, Nani? Muito especial, né? Muito positiva, olha, parabéns mesmo, viu? Muito obrigado, agradeço para o pessoal de casa aí também, que escutou e gostou da música, aquele pessoal também, que pega e compartilha isso também no Facebook. Muito obrigado para vocês aí, em nome de mim e dos meus companheiros também que fizeram trabalho comigo. E a suavidade também da voz do Lascado também faz toda uma diferença do J. Fidelis, né? É isso aí, é o diferencial, né? Bom, mas seguinte, né, Nani, nós temos aí uma singela homenagem para a galera que gosta de curtir as músicas da antiga, né, que é o nosso baú do hip-hop. Vamos se ligar, então. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. É desse jeito. Agora eu vou trocar uma ideia aqui com o DJ Abu. A gente acabou de rodar o quadro baú do hip hop. E quais são as tuas influências, né, e as velharias, os sons das antigas que tu tem aí? Não, é o seguinte, os sons da antiga é os sons que estão vindo novo agora. Tipo, o pessoal novo tá pesquisando bastante as velharias, como se fala, né. Então eu gosto bastante de músicas da antiga, porque tem muitos samplers maravilhosos que hoje em dia fazem um beat com os samplers da antiga que saem um instrumental muito clássico, muito cascudo, tá ligado? Então pra mim, eu acho que o samplers da antiga é o clássico, né. O clássico do hip hop. É verdade, dali saem muitos sons, né. O pessoal pesquisa pra sair muita coisa atual, não é mesmo, Aite? Então é o seguinte, Abuta, eu quero ver nessa pegada pra nós ir pro intervalo aí. Bota pra quebrar aí, meu irmão. Bota pra quebrar, bota pra quebrar. E daqui a pouco, mais som com o Robert Ross. Programa Rive Hop e Cultura de Rua, ano 1. É, sangue bom, estamos de volta. É o programa Hip Hop e Cultura de Rua, certo? Mandando a ideia pra todas as quebradas, pros manos que se ligam na Cultura Hip Hop e também pras minas que se ligam na Cultura Hip Hop, certo? E nós fomos trocar uma ideia, sabe com quem? DJ KLJ. É, isso mesmo. A Nani foi bater um papo com ele e falar um pouquinho sobre a parada da música no Brasil. Então se liga aí, DJ KLJ no Hip Hop Cultura de Rua. Agora a gente vai bater um papo com um cara que tem uma história e é importantíssimo no cenário do Rap Nacional. A gente vai trocar uma ideia com o KLJ dos Racionais MCs. Tudo bom, Kleber? Saudações a todos. Certo, beleza. Kleber, a gente já vai começar te perguntando qual é a tua análise da visão do Rap Nacional em si. Hoje, resumindo bem assim, tá bem melhor que antes. Eu costumo falar que, sei lá, há 15, 10 anos atrás a gente tava engateando. Agora a gente aprendeu a andar. Tipo, não tem como engatear, não tem como voltar atrás. Então hoje você tem bons produtores, bons DJs, vários grupos, bons MCs. Hoje você tem gente competente fazendo a cena. Fazendo a cena acontecer no Brasil, em geral. Tá todo mundo fazendo um negócio de gente grande. E agora também tem a questão, porque pro cara divulgar o trabalho dele, tem a web, tem a internet. Como que tu analisa e como tá a força da web pros caras divulgarem o trabalho na tua visão? Eu acho que a internet facilitou a comunicação global. Porra, hoje a gente tem aí Facebook, Twitter, o Instagram. Então tudo isso facilitou a comunicação, a divulgação. Mas os ingredientes principais ainda são trabalho e talento. Talento e trabalho. Os dois no mesmo plano. E Kleber, como que tu analisa, porque hoje também falando em termos de tecnologia, tem algumas pessoas que tão deixando assim, a questão dos vinilos de lado. Tô fazendo mais um lance eletrônico. Como é que tu analisa isso aí e tal? É a modernidade, o mundo, a gente tá em 2013. Eu mesmo, como DJ, toco muito com o Serato. Tem muita música hoje, boa, que não sai em vinil. Então eu não vou deixar de tocar a música, porque ela não saiu no vinil. Eu não posso ser conservador a esse ponto. Mas, por exemplo, eu não sei, aqui em São Paulo, acontece muita festa com os DJs tocando só vinil. Acontece muita. Eu acho que as duas coisas estão andando juntos. É um estilo de vida também, o vinil. É uma cultura, né? É uma coisa valiosa, prazerosa. Muita gente preserva isso. Muitos DJs preservam isso. Eu sou um deles. Mas eu toco com o Serato também. Eu acho que isso aí é normal. É a modernidade. O mundo tá aí, evoluindo. A milhão, né? Eu acho que é mais um... Mais um acessório, vamos dizer assim. Leber, tu faz show com Racionais aqui no Sul, há mais ou menos uns 17 anos, pra mais. E qual é a sensação que tu tens quando tu vê o público renovado? Os antigos, que já vinham 17 anos, e essa safra nova que tá vindo. Como é pra ti isso aí? Eu vejo, é a força da música, né? No caso, a força da música é do Racionais, que atravessa as gerações. Ontem lá, vocês mesmos viram, tem um monte de jovem, vários jovens, vários, que ouviram e ouvem o Racionais dos pais, dos tios, dos irmãos mais velhos. A música tem esse poder de ela se manter, né? Ela se manter viva. Por exemplo, se você ouve a música do Bob Marley hoje, ela causa a mesma reação que 25 anos atrás. Eu, como DJ, quando toco Bob Marley hoje, causa a mesma reação de 25 anos atrás. O cara morreu há 30 anos atrás. Então, a música que tem alma, a música honesta, a música bem feita, ela tem esse poder de se manter viva e atravessando as gerações. Então, é isso. Modéstia à parte, sem pretensão nenhuma. A música do Racionais tem muita força. E um dos momentos que eu quero comentar contigo mais emocionantes do show foi na música, além das músicas mais antigas, é a recente, A Mil Faces de Homem Leal, que conta a história do Marighella, que muitos não sabiam quem foi Marighella, como é que foi a história. E, para ti, como é que é isso aí? Ver todo mundo naquela emoção, aquele momento ali que foi histórico, que traz essa história dos presos políticos. Eu acho que é uma missão que o Racionais tem, de comunicar, de informar, de mostrar a real história, mostrar o que acontece na rua, o que acontece nos bastidores. E o Brau fez esse resgate, fez esse resgate do Marighella, que a história não conta, a história colocou bem debaixo do tapete, assim, e a história não mente, e ele teve a coragem e a honestidade de resgatá-lo, porque a gente se parece com ele. O que a gente faz também é remar contra a Maré, a gente luta contra também o que o Marighella lutava. E para a galera que quer entrar em contato contigo, Twitter, Facebook, como é que faz? É, é, eu tenho o meu site, djklj.com, djkljay.com, aí vai lá, lá tem foto, vídeo, entrevista, horóscopo, agenda, e o meu Twitter é, o Twitter é diferente, é kljaydeejay, kljj, porque o pessoal andou fazendo os fake, aí eu tive que, é, deixar mais difícil, dificultar o nome. E o Instagram é a mesma coisa, kljj. Perfeito, Kleber. É sempre uma satisfação falar contigo, e uma grande emoção, porque, né, te acompanho há uns 17 anos. E assim, Kleber, eu queria que tu deixasse um, um alô, um recado, para a galera que assiste todos os domingos e as quintas-feiras, o Cultura de Rua, e que acompanha e pede o tempo todo, Música dos Racionais, tá acompanhando mesmo o trabalho, a galera aqui do Sul que curte o Cultura de Rua. Prazer compartilhar com vocês, a música, a informação e o entretenimento, continuem sendo nossos ouvintes, nossos clientes. E parabéns pra vocês pelo trabalho, por manter viva o estilo de vida hip hop mundial de ser. Não foi o quadro baú do hip hop, mas com certeza DJ KLJ é um baú do hip hop, certo, irmão? E contribuindo aí com a gente no programa Hip Hop Cultura de Rua. Também hoje teremos aqui a rapaziada do Basquete de Rua, meu parceiro Pantera, vai falar um pouquinho sobre essa arte que tá tomando conta das quadras, das periferias, certo? Mas agora aqui no nosso estúdio com a gente, Robert Ross fazendo o seu som, e também trocando uma ideia com a galera de casa, certo? Irmão, o seguinte, assim, cara, na tua visão, cara, hoje a gente vê que o hip hop ele tá crescendo cada vez mais, né? O DJ KLJ trouxe elementos importantíssimos pra nós. O que tu acha que tá faltando pro hip hop aqui, Gaúcho, dar um upgrade? Ganhar, ganhar, conseguir, ganhar, assim, mais espaço no Brasil? Eu acho que tá faltando um pouco a galera daqui começar a se conscientizar e aderir mais ao nosso movimento, levantar mais a mão pra cima, sem o braço cruzado, sabe? E acreditar na nossa proposta, que continua sendo a mesma do hip hop, o velho e o antigo. É, isso, papo quente, papo reto, né, irmão? E, Robert, na tua opinião, tu acha que a cultura hip hop, ela continua sendo uma alternativa, uma voz, pras pessoas que tão lá na comunidade? Pra trabalho, uma alternativa de, enfim, de conhecimento, de cultura, de trabalho, tu acha que continua sendo isso? Com certeza, o rap hoje em dia vem agregando várias formas da gente pegar e contribuir com a sociedade, né? Sim. Dentro do esporte, dentro, inclusive, da cultura em si, né? Já vem trabalhando o esporte, na área do esporte, do skate, do basquete, de rua, como o meu irmão que tá trabalhando, que é o Pantera, né? Já divulga isso nas periferias. Então, eu acho que o rap continua mandando isso cada vez mais forte, afirmando cada vez mais esse conceito perante a nossa comunidade e sociedade, assim, né? Falta mais, é como eu falei pro White, a gente pegar a nossa comunidade, nos abraçar mais, a nossa causa, a nossa ideia, que é a mesma. São os mesmos valores que eu venho mencionando numa música. É verdade. Mas, como tu sabe aqui, né, o lema é som aqui no Rival Cultura de Rua. Vamos de mais som. Bora. É desse jeito, Rival Cultura de Rua. Aham. Antes tinham criticado, outros mantêm a mão pro alto em consequência de um assalto que custou um 5,7. Outros, em nome do rap, levanta a mão e reconhece que aqui todos merecem. Se implanta ideia certa, o movimento só se cresce. Já registrei, me brode, febre, porto ARS. Nossa cultura prevalece, independência, transições não te mete. Fogo de palha, nossa banca nem aquece. Olha o tempo que passou, só que te viu e te conhece. Hoje em dia, calça larga. Me fala, mano, energia do rap, pois saiba que não tem problema. Só segura a pancada, pega aí suas algemas, vamos ver o que acontece. Independência só existe quando a força não se mede. Lá vem eles de novo, com discursos loucos, ilude, deixa o povo confuso. É aí que entra a nossa atitude, tá preparado? Então não pega o meu trilho, vem do meu lado. Aqui problemas e propostas são discutidos e analisados, conferidos no assunto de desrespeito ao desenvolvimento e à juventude do terceiro mundo. Vem, 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 vem. Tem quem se esconde atrás da humildade, outros que vivem na desigualdade, gente que nasce e cresce, que mata, que morre, poucos felizes na terra dos fortes no mundo. Tem quem se esconde atrás da humildade, outros que vivem na desigualdade, gente que nasce, que cresce, que mata, que morre, poucos felizes na terra dos fortes no mundo sem sorte. Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Não Não Não, não, não Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Não pare, não Meus valores são outros e não cortando o pescoço Rolex em carapuço, dentes de ouro, anéis de amante E o império de gold Se a favela de antes não mudou muito pouco Não disfarça de louco, não vote em mentiroso Que vem mudar meu cenário Me chamar de eleitor E meus valores são vistos como barganha Salário de pobre, ajuda de custo, auxílio criança Quem põe fé na mudança Tá esperando de joelhos curvados Quando alguns constroem, outros destroem Poucos são conscientizados Revolucionários são raros Os que entendem que a voz do povo Ninguém cala, é como uma arma Disparando um R.A.P. Em nome de todos que creem Não vem tentar me mover Isso seria o mesmo que a todos vocês E eu só assino com sonhos Liberdade pro meu povo e a todos os semelhantes Vem, 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 vem Tem quem se esconde atrás da humildade Outros que vivem da desigualdade Gente que nasce, que cresce, que mata, que morre Poucos felizes na terra, dos fortes, no mundo Tem quem se esconde atrás da humildade Outros que vivem da desigualdade Gente que nasce, que cresce, que mata, que morre Poucos felizes na terra, dos fortes, no mundo sem sorte Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Não pare, não cale-se Estudando, crescendo, vivendo, se formando na vida Esses são os nossos valores Rapaziada representando mesmo aí o DJ Abô Seguinte irmão, tem um cara que também tá fazendo uma correria da hora Nós vamos conferir agora o trabalho dele, que é o D-Play Conhece o D-Play? D-Play lá da Zona Sul, trabalha com a rapaziada novamente Então vamos conferir o trabalho deles agora aí no Hip Hop Cultura de Rua E aí rapaziada, sou o Diego do Grupo Novamente, tô aqui com Hip Hop Cultura de Rua Vim falar um pouquinho do meu projeto pra vocês Bom, comecei na música, né, no Grupo Novamente, há uns 10 anos atrás Com a dança, comecei como bailarino, coreógrafo do grupo Eu, junto com o Maninho Black, que hoje é do Grupo The Flow Guilherme, né, toda rapaziada, Tiana, Adriano Quando eu comecei com a dança, né, um tempo atrás Comecei curtindo o Mário, curtindo o Marcos Lúcio Rapaziada mais assim, do Black, né City Dance, pessoal daqui também Conexão, batida de rua Hoje eu tô com o grupo Novamente, também tô com o trabalho paralelo Tô lançando a minha mixtape, né, fazendo um som sobre tudo que acontece, né, no dia a dia Vai vir som românticos, também vai vir um som mais pesado, mais rua Falando também sobre tudo que acontece, final de semana, etc Mas tô, não saí ainda do grupo Novamente, né, a gente tá fazendo um trabalho paralelo, velho Sou morador também do bairro Restinga, né, no qual eu fiz um videoclipe que tá no YouTube aí Fiz um som sobre minha comunidade, né, aonde eu me criei, né, junto com meus amigos ali, minha família Então, meu primeiro trabalho não poderia, né, faltar de prima, assim, de primeiro, meu bairro Restinga Bom, a ideia do videoclipe, né Primeiro de tudo a gente começou no estúdio numa brincadeira Cheguei no maico do grupo The Flow, que é a rapaziada aí que tá produzindo o meu trabalho Falei pra ele, eu quero gravar um som, um som sobre a Restinga E quero fazer um clipe também, né Daí eles falaram, então vamos gravar um som, vamos fazer um clipe Convidei meu parceiro da FT Casales pra fazer as cenas pra mim Maninho aí da Prytap, foi o cara que editou pra mim também Foi uma coisa caseira, assim, mas foi de coração, né, meu bairro, meu primeiro trabalho tinha que ser pra Restinga Além do meu trabalho com a música, né, novamente, eu tenho um trabalho também, né, paralelo Que é fotografia, filmagem, qual eu venho curtindo já há algum tempo Eu tô montando também um estúdio, né, mais em casa, assim, da Restinga Pra produzir alguns grupos da Restinga, das comunidades Um sonho também que eu tô realizando, né Eu trabalho como educador também, né, sou educador social Trabalho no Instituto Providência Trabalho com crianças, né, de 6 a 14 anos Pego também, adolescente, trabalho educativo Do aula de grafite, do aula de dança, né Trabalho dentro da cultura hip-hop Eu vejo que esse trabalho também é muito importante, né Tempo a evolução deles, pra não ficar só na rua, né Só vendo coisas ruins Tento passar só coisas boas pra eles, né Convido os parceiros e as mina vêm No meio da vila só vai e vem Tô no meu bairro, tô de mulão Junto comigo só sangue e pó Taíra vem, cai no chão Os moleque sabe eu tenho o dom Tô, tô, tô curtindo numa boa Sempre cresci curtindo rap, né, estudando Claro, tem uns que falam só besteira Se for ver o rap gringo, alguns já são outros que não Daqui, cresci escutando Taíde, Mano Brau Escutando a Sabotagem Muitos caras aí, né Que em alguns sons Pra mim, influenciam bastante, né Os caras daqui também, dependentes do rap Os caras do Episódio 1 também Né Entre outros, se eu for falar É muitos Bom, queria agradecer aí também, né Toda a rapaziada que tá me ajudando aí na minha caminhada Que é o Dima do Seven Locks aí Lens O'Rizzo que gravou o som comigo Rapaziada do The Flow Maninho Black, né Maiko Vox Rapaziada do Nova Mentes aí também, né Tiano, Adriano, Kayanga, Deco, Spam Muita gente aí que também tá no meu disco Minha família em casa, né Deus não podia deixar de agradecer, né Mas, principal de tudo, né Acho que é minha mãe aí que sempre me apoia em tudo Bom, desde pequeno me apoia sempre que tá acompanhando Eu queria mandar um beijo especial pra ela e pra minha esposa É desse jeito o programa Hip Hop Cultura de Rua Sucesso ao D-Play D-Play mostrando a diversidade musical que tem aqui no programa Hip Hop Cultura de Rua E se for música boa, de qualidade, música preta brasileira Com certeza terá espaço aqui no Cultura de Rua Pois é E agora, pra levantar o astral também e comemorar esse um ano A gente vai conferir o trabalho do Pura Cadência na Hora H A gente vai conferir o trabalho do Pura Cadência na Hora H E aí Ai, 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 não sei como aconteceu De tanto que você falou Tô culpado, sei porque eu sei que errei Mas não pude resistir Fizem na bola, amor Mas leigo te pedi Sei que nada justifica Mas você sempre complica Nossa relação A terceira pessoa Quando a terceira pessoa Chegou Foi só um momento Preste atenção no que eu vou fazer Como um, mas um, só dois, eu venho te dizer Pode, quer demorar, mas não vou te perder Abre o olho, fique perto, a boca da hora H Vou te pegar No beijo, seu eu vou bater Como um, mas um santão eu venho dizer Abre o olho, fique perto, a boca da hora H Vou te pegar No beijo, seu eu vou bater Lelele Lê, 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 l Pisei na bola, amor, sei que nada justifica Mas você sempre complica nossa relação Amor, samba, terceira pessoa Chegou, foi só um momento Preste atenção no que eu vou fazer Mas o samba só fica de você Abre o olho, fica esperta, pôs na hora H Vou te pegar, que o beijo seu eu rouba Como um, mas um, são dois, eu venho te dizer Pode até demorar, mas não vou te perder Abre o olho, fica esperta, pôs na hora H Vou te pegar, eu vou te pegar Pois vou te pegar, vou te pegar Abre o olho, fica esperta, pôs na hora H triman são dois, eu venho te своего eu rouba Como um, mas um, tampe, pode ser Não vou te perder Abre o olho, fica esperta, pôs na hora H Vou te pegar, que o beijo seu eu rouba Lê, 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 lê Cura, cadência, rupagora E também no próximo bloco, mais rap com o Robert Ross. E também o quadro Som das Ruas e agora mais som com o DJ Abru. Quebra tudo! Estamos vendendo de picape, os caras se filtram no trampo bom. Eu não sou bobo, mas sabe, não dá nada. Sou função, pra quem não tá ligado, eu me apresento. Estamos de volta ao programa Hip Hop e Cultura de Rua com a sozeira do Consciência Humana. É isso aí, sangue bom. Rapaziada aí que tá vindo com um trabalho novo e logo estaremos mostrando as novidades pra vocês, certo? E o seguinte, tá gostando do programa? Rapaziada, arrebentando aí, já passou DJ KLJ, passou Dplay, Robert Ross fazendo o seu som e DJ Abutre nas picape, certo? E o seguinte, se você ainda não foi na rede social, vai lá no Facebook, no Twitter e entra em contato com a gente, certo, sangue bom? Mas vamos trocar uma ideia aqui com o nosso irmão. Irmão, o seguinte, assim ó, eu tô sabendo que tu além de fazer a correria do rap, tu ainda participa do coletivo Alvo Cultural, que é um coletivo que organiza vários projetos espalhados aí pelo Estado. Fala um pouquinho pra galera conhecer o trabalho. É, Alvo Cultural vem desde 2005, implantando essa cultura aí, que vem abrangendo toda a nossa cidade aí, né? Com esporte e cultura, né? Esporte no skate e cultura dentro da área do hip hop aí, e eventos que vêm acontecendo aí pela cidade aí também, né? Ligados à prefeitura e a outros demais aí. E pra quem quiser também pegar e quiser ter o som do Robert Ross aí, é só postar lá no site, lá, é alvovirtual.com. Vai ver lá o trabalho do Robert Ross, W Negro, e enviar pro soldado que são os artistas da Alvo Virtual aí. Certíssimo, certíssimo. E aí, Nani, como é que é? É DJ. Eu vou te corrigir, não é DJ Abutra, é DJ Abutra, tá? Ah, é mesmo? Vai, o DJ Abutra, o Pedrão, o Perdão, o DJ Abutra, não adianta, é que é uma coisa seguinte, cara. Eu conheço o cara há 30 anos, daí você me chamando de DJ Abutra, é que nem os caras lá da Vila Elza. Olha só o Rubinho. Rubinho? Rubinho, viu? É isso aí, né? Não, ganhei um ponto com o DJ Abutra agora. Ganhei um pouco. Tá certo, tá certo. Mas deixa eu continuar aqui o papo com o Robert Ross. Na tua visão, como é que tá o espaço nas casas noturnas? Bom, nas casas noturnas, a gente ainda não tá ocupando esses espaços, graças ao que o incidente que aconteceu, que foi muito tragédico, lá em Santa Maria, né? Sim. Então a gente não tá ainda movendo esse tipo de ação dentro de casas, a gente tá esperando a comunidade, quer dizer, o povo, né, pegar e sentir mais firmado, sentir mais protegido dentro dessas casas aí, que ainda não tem possibilidade e não comporta ainda a quantidade de pessoas excessiva, que sempre as pessoas quando vão nas feras são muita pessoa, vai nas festas, né? Eles não têm uma saída de emergência, tem essas coisas que acabou trazendo tragédia, o pessoal de Santa Maria lá. Mas, com certeza, a gente vai começar a trabalhar isso nas casas noturnas, já tivemos trabalhando com outros artistas, foi o W Negro, né? E agora, pra esse projeto novo aí de Meus Valores São Outros, a gente tá pegando e tá concentrando pra fazer isso o melhor possível, quando tiver segurança em Porto Alegre e nas casas noturnas. Mas enquanto as casas não dão espaço, sabe que aqui a cultura de rua é a casa do rap, certo? Certo, beleza. Então é o seguinte, irmão, pra ter mais som, pra nós curtir, pra galera balançar o esqueleto, vamos de mais música? Vamos. Daquele jeito, sente o som. É nóis. Eu não saio mais à noite tranquilo, pensando que posso trombar contigo, não sei o que fazer. Sintomas emocionais são fortes sinais do que eu sinto e te ver. Tu é a minha fome e a minha doença e nas horas da tristeza eu só conto com você. O teu jeito todo me excita, é como tocar ametistas, diamantes brilhantes, talvez. Só quero que tu seja sincera, se tu sente o mesmo que eu sinto nos pega que eu te dei. Mas agora os problemas são outros, tu se apossou de todo o meu corpo. E sai de mim nunca mais, sai de mim nunca mais, sai de mim nunca mais, sai de mim nunca mais. Essa paixão destrutiva. Quem que te fez olhar para mim e desejar o meu fim? E não foi feito assim. Uou, 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 Daphne. E a paixão destrutiva. Uou, 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 Daphne. E não foi feita pra mim. Uou, 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 Daphne. E a paixão destrutiva. Uou, 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 Daphne. Isso será o meu fim. Me feriu, me transou e me fez conhecer os limites que existem entre eu e você. Depois traiu e me fez trair. Todos que mais me amavam e não sabiam de ti. Não sentiam a tua presença junto do álcool nem do cigarro. Pensavam que eu não era fraco, mas fui ficando sem ser notado. E pouco a pouco eu me atirei nos teus braços. Depois perdi o sentido entre certo e errado. Sensação de prazer foi logo contando pela boca. Sem ao menos perceber, eu já fui logo tirando a minha roupa, não. Teve espaço pra nada, tudo ficou pequeno no nosso tempo. Espaço do pago, do nada. Acendi um esquema, te dei um pega profundo pra ver se tu entra logo na minha. Nunca mais deixar ninguém aproximar da minha vida. Tem que daqui a pouco tempo, ela seja perdida. Por eu ter muito querer por você. Várias noites e madrugada, tentando busca de ter. Soprando pro céu, decorando as estrelas e a lua. Romântico, louco e fiel. Ontem à noite eu roubei por você. Percorri a favela tentando busca de ter. Gastei dois na calçada, roubei tudo e dei pinote. Batei um doutor no volante, por quê? Me puxou uma nove, tudo por amor. Não sei como eu continuo vivendo. Acho que eu tô só na sorte, em ter você no pensamento. É tudo uma questão de tudo ou nada, sem qualquer arrependimento. A não ser o calafrio e o suor do veneno. E adrenalina e polícia, esse momento não é pouco. Sutil, eu já cito, quando tu beija minha boca. Às vezes tento te encontrar e não consigo. Foi só você e o crime se associam ao meu vício. Me aceitam como eu sou, perigoso e destrutivo. Sendo que antes de tudo isso, eu era só um menino cheio de objetivos na vida. Eu era bandida, graças a essa paixão destrutiva. Quem que te fez olhar para mim? E desde já no meu fim, eu não fui feito assim. Oh, 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 Daphne. E a paixão destrutiva. Oh, 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 Daphne. E não foi feita pra mim. Oh, 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 Daphne. E a paixão destrutiva. Oh, 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 Daphne. Isso será o meu fim. Oh, 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 Daphne. Oh, 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 oh. Daphne, 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 Daphne. Oh, 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 oh. Quem que te fez, quem que te fez? Oh, 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 oh. Olha para mim, não, 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 não. Olha para mim. Que bom. Para nós seguir nessa pegada, monstro do rap nacional, Rap Gaúcho. MC DKG no som das ruas. Mantenha a esperança 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 Nem o que deixou pra trás Homens evoluídos pelo tempo Que simplesmente agem Como se fôssemos sedentos Enlouquecidos pelos guetos Em busca de lamentos Poucos que consomem o conhecimento Alguns o que restou Dos bons ensinamentos Outros o que sobrou De riquezas naturais Em nome do horror Em nome da dor Em nome de guerras De impérios Que sensacionaliza as trevas Por desespero de todos Que ainda espera a luz Que vem do céu Ou de qualquer lugar Por Deus Percebido e visto Por todos na internet Em um flash de segundos Tudo que acontece É visto nesse mundo Motivado de estresse Nunca perca tua fé E segue com tudo Segue, segue, segue E deixe estar Como está Aqui o tempo vai mostrar Você vai ter Que aprender Como se faz Na descapulha flash Sempre esperando Que o tempo te traz Sem saber o que passou Nem o que deixou pra trás Na descapulha flash Corres e uma casa Muito antiga no silêncio Mostra o tempo que passou E nada que foi feito Reconsidere os nossos conceitos De sofrimento Pra não chegarmos ao ressentimento De despeito E o que vier Seja o que Deus quiser Sorriu muito Agora chore o que sobrou De tudo o que você fez Deu o que é nosso Quando foi sua vez Fez opressão policial E pôs o povo Contra o povo Com o tráfico nas ruas Falta de opções E a verdade não encrua Eu sou assim Porque me fizeram assim Deus por mim Eu por mim E pelos meus E assim vai ser Até o fim Simplesmente Simplesmente Tempo que passa E sequer muda nada E é sempre assim Negou Vem uns e outros Enfeitando a jogada E esquece o nosso povo E assim se repete A mesma história Outro novo Velha foda Esquecimento de um povo Jair Crisco Obrigado pela presença Aqui no Frente a Frente Agradeço também A presença dos colegas Flávio Ilha Dulce Emirim José Antônio Silva Frente a Frente Fica por aqui Nós voltamos na próxima Quinta-feira Às 10 da noite Não perca a reprise No domingo Às 9 da noite Obrigado pela sua audiência Boa noite Não vai ser uma medalha Pós-mortem Então estou apreciando Estou presente aqui De corpo e alma presente Muito bom isso É uma sensação muito boa Com certeza uma bela homenagem Uma bela artista E uma última informação Orquestra sinfônica de Porto Alegre E até lá Dorminha do MPF Dorminha do MPF Muita coisa ainda Deve Deve Agora eu queria voltar Uma parte do primeiro bloco Eu acho interessantíssima Suzana Que tu falaste a questão De partes do nosso corpo Que os músculos é que seguram E o cuidado com esses músculos Porque eles vão envelhecendo Mas isso não quer dizer Que eles caiam de repente Vem gradativamente Essa falta de cuidado Que prejudica lá na ponta Exatamente Não é isso? Isso seria assim Existem articulações Que são mais estáveis Certo? E nós temos articulações Que são mais instáveis A articulação mais instável No nosso corpo Se chama glenomeral Que é o que a gente chama de ombro Que é o complexo do ombro Ok E que se qualquer um de nós For olhar um atlas de anatomia Vai ver que é uma articulação Que ela não tem osso Protegendo o osso Por isso tantas pessoas Com problema de ombro Tem músculos protegendo Tendões Ligamentos Então No momento que a pessoa Tem uma postura Errada Vamos entender assim Que aquele músculo Tinha que estar mais contraído Tinha que estar mais ativo Ou tinha que estar mais relaxado Enfim Depende da atividade Claro Eu começo a ter então Comprometimento No alinhamento dessa articulação E com a idade piora Mas tremenda né? Com certeza Com a idade piora Isso é uma coisa Que as pessoas tem que ter cuidado Porque é uma dor Muito complicada Dói muito E joelhos? E joelho também Aquela que nem eu falava né? A dor A minha dor do joelho A minha dor do joelho O joelho não é uma articulação Tão instável Como a articulação do ombro Mas é uma articulação Que merece um cuidado Muito grande Porque ela mantém o peso Do nosso corpo Se a gente for pensar Ela mantém o peso Do nosso corpo E isso é uma coisa Muito importante Porque em qualquer alteração Na marcha Qualquer alteração Na forma como as pessoas Vão caminhar Qualquer alteração Do tênis errado Que a pessoa está usando É o joelho Que ela vai estar comprometendo E que no começo É uma dorzinha E que daqui a pouco É uma coisa Que não está incomodando muito E pode se transformar Numa futura prótese de joelho E o sobrepeso E a obesidade Que sobrecarrega Direto no joelho Porque a musculatura Se a pessoa engordasse E a sua musculatura Fosse ficando capaz De manter aquele peso Tudo bem Mas não é isso que acontece A pessoa engorda Os músculos não tem mais capacidade E aí Ela interfere em joelho E tornozela Mas e quando tu deixa claro Para nós isso Desde o primeiro bloco De que é essa questão Dos músculos Eles tem que ir contra a gravidade E com a idade A gravidade pese Com certeza É, fica mais A gente tem que pensar muito Na importância De trabalhar nossos músculos A nossa musculatura antigravitária Isso é bom para tudo Tá E esse fortalecimento dos músculos Com exercícios Com fisioterapia Pode É isso que eu quero que tu diga Para as pessoas que estão nos ouvindo Pode Nada está perdido Não Sempre tem algo a melhorar Eu posso não chegar no estágio De voltar a ser o que eu era Com 30 anos Com certeza não vou voltar Mas eu posso ter uma qualidade de vida excelente Tu pode ficar muito próximo Dos 30 anos Certo Maravilha, Suzana Graças a Deus E com esse trabalho Porque os músculos Podem ser recuperados Exatamente A não ser que tenha uma lesão, claro Não, é óbvio Que a gente está Exato A gente está pensando em coisas normais Mas mesmo frente a lesões Se elas forem bem acompanhadas Forem bem tratadas As pessoas podem voltar sim A uma vida praticamente normal E tem aquela tabelinha de caminhar meia hora, quatro vezes, três vezes por semana Funciona isso? De novo eu vou te dizer, Isabel Isso é uma coisa que está muito ligada às características individuais de cada pessoa Eu te instiguei para exatamente mais uma vez pontuar para as pessoas Cada organismo é um Cada organismo é um Os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca, todas essas coisas elas são diretamente ligadas E vinculadas a cada pessoa Claro E eu sei que você está saindo para mais um curso É isso? Mais um curso Vamos lá, né? Que coisa boa, né? Que coisa boa isso A gente sabe que a medicina em questão de seis meses já mudou, né? As coisas mudam muito, felizmente Isso é a qualidade que a gente pode ajudar para os nossos pacientes Claro, e por isso que o especialista está sempre buscando uma forma diferente Se a gente pensar num tratamento desses que tu fazes, que tu é especialista De pessoas com problemas neurológicos, né? Versus o seu corpo e esse trabalho todo para recuperação Há dez anos atrás seria diferente a nossa conversa, né, Susana? Seria muito diferente, Isabel Até porque há dez anos atrás tinha uma característica que a gente tem hoje Não tem o que a gente tem hoje Os jovens estão sendo muito... Os jovens estão sendo muito...